Cabo Verde e Portugal estiveram hoje reunidos a tratar da alteração do Acordo Administrativo da Convenção sobre a Segurança Social entre os dois países. Uma das novidades deste novo Acordo de Segurança Social é que passam a estar contemplados o subsídio de emprego e o regime não contributivo. Para a aplicação da Convenção sobre a Segurança Social entre Cabo Verde e Portugal, a Comissão Mixta, que se reúne de dois em dois anos para acertar as contas, aproveita desta vez para alargar os contornos da aplicação material relativa ao regime de proteção social. De acordo com as regras, na maior parte dos sistemas da Segurança Social, por exemplo, estou a dar um simples exemplo, que é um exemplo impossível, torna-se necessário certos períodos de tempo para poder aceder a direitos de benefícios de segurança social, por exemplo, a direita à pensão. E se um trabalhador tiver poucos anos de desconto em Cabo Verde e poucos anos em Portugal, porque andou de um lado para o outro, pode, pelas regras próprias de cada país, não ter direito à pensão. Portanto, as convenções destinam-se a regular todos esses aspectos, destinam-se a que os trabalhadores não sejam prejudicados pelo facto de migrarem. A alteração do Acordo Administrativo Agendado vai beneficiar ambas as partes. Foi a partir de 2015 que foi implementado o subsídio de desemprego, que significa que vai passar a estar incluído nesta Convenção de Reciprocidade. Também passou a estar incluído o regime não contributivo, o que é que significa? Se um cabo-verdeano estiver a residir, por exemplo, em Portugal e tiver necessidade de ter uma pensão social, tem direito como se fosse um português. De igual modo, se for um português a residir em Cabo Verde, também o Estado de Cabo Verdeano deve conceder este benefício à luz daquilo que está estabelecido na Convenção. De igual modo, se um trabalhador que é inscrito no Instituto Nacional de Providência Social vai à missão de serviço para Portugal, ou vai de férias, por exemplo, necessitando dos serviços públicos da saúde, poderá recorrer a um centro de saúde ou a um hospital público, com base numa credencial que será disponibilizada a este trabalhador, e beneficia do serviço normalmente, nem mesmo pé de igualdade com o português. Depois, no fim de determinado período, é apresentada as contas ao IMPS. O Instituto Nacional de Previdência Social de Cabo Verde é a entidade responsável para a aplicação do acordo administrativo.